Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Elisângela Martins, vamos estar juntos, juntos aqui ó, com essa imagem maravilhosa, ao fundo. O que é que essa imagem te remete? Um LP? O que é que é LP, professora? Isso mesmo, remete à música, que a gente já falou em outras aulas anteriores sobre música e hoje nós vamos continuar falando de música, da cultura de um povo, a música tradicional. E antes de começar, eu quero só fazer um pedido para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa. Como se ouvia música antigamente? LP, fita, CD? Faz essa pesquisa. Quais eram os veículos da música? Como eram gravadas das músicas? Você vai fazer e vai mandar para a sua professora, tá? Então vamos começar a nossa aula hoje. Vamos lá? Não esquece da pesquisa. A música tradicional da África, ela é dada à vastidão do continente. Então nós vamos falar música em um todo, os nossos continentes africanos, europeus, né? Historicamente, antiga, rica e diversificada, com diferentes regiões e nações da África, tendo muitas tradições musicais distintas. A música da África é muito importante quando se trata de religião. Músicas e canções são usadas em rituais e cerimônias religiosas, para passar histórias de geração em geração, bem como cantar e dançar. Então é isso aí. A música, ela é utilizada em rituais, né? Ela é passada de geração em geração. A música tradicional, na maior parte do continente, ela é transmitida oralmente ou auditivamente e não está escrita. Nas tradições musicais da África é assim. Muitas vezes, ela se baseia em instrumentos de percussão de todas as variedades. A música e a dança africana são formadas em graus variados nas tradições musicais africanas. Incluem a música dos Estados Unidos, né? Tem influência. E muitos gêneros afro-caribenhos, como, por exemplo, os calipso, os calipso, os soa, são gêneros musicais latinos, latinos-americanos, como o rumba, o conga, o samba, ou melhor, a cumbia, a salsa, o somba. Foram fundados sobre as músicas de africanos. Então, todas essas músicas que nós conhecemos hoje, que eu citei aqui, elas vieram de origens africanas. Os escravos, né? Por sua vez, influenciaram também na música africana. Na dança árabe, olha que legal, a tarefa das bailarinas, olha qual era a tarefa da bailarina, ela expressar as emoções solicitadas pela música e durante a improvisações destacadas a qualidade do instrumento. O que que quer dizer isso, professora? As bailarinas, ela tinha missão de transmitir emoções, sensações da dança, entendeu? Essa era a função da bailarina na música. A música popular tem suas raízes ligadas à música negra americana, com a influência do blue, né? Tem influência do blue. Há o crescimento da música gospel nos anos de 1919, no século passado. Hoje, isso é muito bacana, falar da música gospel. Ela tem crescido muito em todo o mundo. Então, é uma música que vem chegando ao nosso país, que também não é de agora. Há muitos anos que a música gospel vem ganhando esse espaço competitivo no mundo da música. E é também uma música que faz relaxar, que faz refletir. Então, eu preciso dar essa ênfase às músicas gospel. Então, vamos lá. A Europa, as músicas europeias e indígenas, todos os estados tiveram influências dessas músicas, né? Os Estados Unidos tiveram também influência das tradições musicais e produções musicais da Ucrânia, da Irlanda, da Escócia, da Polônia, América Latina e outras comunidades judaicas, entre outras. Ou seja, gente, todas as músicas de outros países recebem influências de países vizinhos, de continentes vizinhos. Então, a música de um país, ela não é composta originalmente só pelas suas características. Elas recebem influências de outros países, características de outros países, de outras regiões, de antepassados. Essa é a história da música, como todos os outros, dança, todos os instrumentos, tudo que a gente já viu aqui, recebe influências de outros países, de outros continentes. Vamos conhecer um pouquinho, a gente não pode falar de música de Europa, dos Estados Unidos, da África, da Irlanda, sem falar música brasileira também. A gente deu essa viajada aí pelas músicas internacionais, pela história das músicas internacionais, mas vamos também conhecer um pouquinho do início da música brasileira, surgiu, da música popular brasileira, ela surgiu no período colonial, com a vinda dos portugueses para o Brasil, a partir da mistura de vários estilos, entre os séculos XVI e século XVIII. Houve uma mistura entre cantigas populares, trazidas pelos portugueses, e sons de origens africanas, que foram misturando aos nossos sons aqui também, que nós já tínhamos, nós já tínhamos os índios, então foram se misturando, fez essa verdadeira mistura de músicas. E os índios já faziam músicas aqui, então contribuíram para o nosso caldeirão musical, vamos chamar assim, que nós temos um caldeirão musical, com seus típicos cantos, sons, tribais, modinha, o lundum. Já no século XVIII e XIX, nas cidades que estavam se desenvolvendo, destacaram-se dois ritmos musicais que marcaram a música brasileira. Qual é, gente? O lundum e a modinha. Legal, não é? O lundum é de origem africana, e possuíam um forte apelo sensual e uma batida rítmica dançante, bem dançante, sendo o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos. Então, olha para você ver o lundum, foi o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos, pelos portugueses que aqui estavam colonizando o nosso país. Eu acho isso bem interessante para a gente guardar essa informação. Ainda hoje, na ilha de Marajó, lá no Pará, se pratica o lundum e a modinha. O lundum ainda é praticado lá. Já a modinha, por sua vez, ela é de origem portuguesa. Ela foi trazida para o Brasil, trazia a melancolia e falava de amor, uma batida calma, erudita. Achei legal, né? Bem calma, erudita, romântica. E ela foi traga na segunda metade do século XIX. Olha que legal, gente. Diferente do lundum, né? Surge também o choro, também conhecido como chorinho. É comum relacionarmos a história do choro com a chegada da família real no Brasil em 1808. Pois com a corte portuguesa chegaram o piano, clarinete, a flauta, o bodulim, os cavaquinhos, bem como os seus instrumentos. Viu o que eu falei? Que a música está ligada aos instrumentos. Então, quando os instrumentos chegaram ao Brasil, foram se criando também novos ritmos musicais, né? O chorinho, geralmente, era executado em roda, chamada rodas de choro. Rodas de choro. Olha como que era executado o chorinho. Imagina você agora, em 1808, numa roda de chorinho. Que estão reunidos informais, pessoas que fazem reuniões informais, onde chorão... O que é chorão? Chorão é o músico. Toca suas composições ricas em melodias. E, às vezes, até improvisadas. Alguns músicos dizem que o nome choro vem da sensação de tristeza e melancolia transmitida pelas notas executadas no violão. Olha, gente, então, assim, chorinho, olha o nome, como é ligado a sensação que a música passa. Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha foram um dos maiores compositores do choro. Sendo Chiquinha a primeira chorona a compor. Então, foi a primeira mulher a compor o choro. Isso foi em 1899. A música Abre Alas. Alguém já ouviu essa música? Vai na sua casa, pesquisar. A música Abre Alas, ela é muito bacana. E você vai perceber essa melodia, também, do chorinho. Marcinha Canavalesca, conhecida em Marcinha Canavalesca. Ela é uma marcha, gente. Vou até me atrever a cantar um pouquinho aqui. Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Peço para a cantora, né? Então, ela era uma marchinha canavalesca conhecida em todo o país. Pixinguinha, por sua vez, compôs carinhoso, considerado um dos choros mais famosos. Viu? Ele foi considerado um dos choros mais famosos. Vamos falar agora, também, da Bossa Nova. Bossa Nova é um gênero musical derivado do samba. Porém, sofreu também forte influência do jazz americano dos Estados Unidos. Surgindo no final da década de 50, no Rio de Janeiro. A Bossa Nova se tornou um dos movimentos mais influentes da história da música popular brasileira. Conhecida em todo o mundo. teve como principais representantes João Gilberto, Nara Leão, Bardem Paul, Vinícius de Moraes, Antônio Carlos, Jobim. Eu gosto muito de entrar no caso de Jobim. Os dois últimos foram os compositores da segunda canção mais executada no mundo. Garota de Ipanema. Você conhece essa música? Vale a pena voltar, pesquisar, conhecer a nossa história. Vai lá, pesquisa. Sobre a Garota de Ipanema. Como que era essa música? Então, foi uma música tropicalista. Também surgiu na década de 60, misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira. Inovações estéticas, radicais, tinham objetivos de comportamentais que encontraram ecos, isso mesmo, em boa parte da sociedade. Na época, sob o regime militar, no final da década, o movimento manifestou-se principalmente na música, tendo como maiores representantes Caetano Veloso, Gilberto Gil. Quem não conhece, não é, gente? Gilberto Gil, Caetano, Taquarto Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Esses aí são conhecidos. Vocês estão aí ainda hoje para poder nos prestigiar com a sua linda voz, sua linda melodia. No entanto, o tropicalismo também figurou em manifestações artísticas diversas, como as artes plásticas. Destaque para a figura de Hélio, sabe? Ele também se destacou no cinema. Olha como, mais uma vez, a música vem ao encontro do cinema, a arte e a história se entreligam. Eu falo isso em todas as aulas. Elas estão entreligadas, elas estão entrelaçadas. Porque, na época do tropicalismo, também se iniciou as músicas nos cinemas brasileiros. O movimento sofreu influência e influenciou o cinema novo de Cláudio Berrocha e o teatro brasileiro, sobretudo nas peças anárquicas de José Celso Martínez Correia, um dos maiores exemplos do movimento tropicalista. E foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. Ao lado, a gente pode observar... Eu quero que vocês pesquisem, que eu quero que vocês façam essa pesquisa sobre essa música, que vocês vão ver a imensidão de que foi na época que essa música provocou no cinema, na época do tropicalismo. A música popular brasileira, mais conhecida como MPB, surgiu a partir de 1966. Eu sou apaixonada por MPB. Da fusão... Ela é uma fusão de bosta nova com a música de raiz brasileira. Como nós dissemos antes, anteriormente, vocês podem ver que ela sofreu várias influências do jazz, sofreu influência de várias músicas para se chegar à MPB. Então, vamos lá. Também retorna a sonoridade nascida no nosso país, acrescida um pouco de gêneros. Até aqui, estudamos com o baião, o choro, dentre outras siglas que a gente pode conhecer. O MPB nasceu da luta contra a ditadura militar, pois foi nesse movimento que vários artistas se uniram, fizeram uma união em repúdio ao golpe. Dentre esses artistas, podemos citar Chico Buarque, Elis Regina, Clara Nunes. Olha, gente, eu queria falar o seguinte, que a história, de novo, citada junto com a música. A MPB surgiu justamente na época da ditadura, e, se você for pesquisar, você vai conseguir ver que, nessa época, muitas músicas eram proibidas de serem tocadas. Aí, o que os artistas? Eles se uniram para dizer não àquele momento da história. Então, as músicas falavam muito do momento da história que estava se vivendo. Rock nacional. Vamos falar um pouco do rock nacional? Pop rock. O pop rock brasileiro surgiu na década de 80. O rock, apelidado por Nelson Nortans de produtor musical e caracterizado por influências variadas, indo ao New Have, o que é que é? Uma nova versão aí, passando pelo punk e por artistas da MPB da década de 70. como Secos e Molhados, Raul Seixas. Ainda assim, em alguns casos, tomou por referências ritmos como o reggae e o bull music, o soul music. Suas letras foram, na maioria das vezes, sempre sobre amores, perdidos ou bem-sucedidos. Sempre falavam de amor. Não deixaram de abordar, claro, algumas das temáticas sociais da época. Muitas bandas, e destacaram também nesse período entre elas, falavam desses assuntos, como eu disse aqui há pouco, sobre a história que estavam vivendo. Eles não deixavam de falar da vida social, do momento que estavam vivendo, mas também falavam de amor. As maiores composições, a maioria era sobre amores. Podemos destacar algumas bandas. A Blitz, Barão Vermelho, Legião Urbana, Kid de Abelha, Titãs, o Traje Arrigou, Engenheiros do Havaí. Eu sou fã de todos. Sou fã de todos. Eu amo essas bandas. Então, assim, eles falavam, principalmente Raul Seixas. Raul Seixas, ele cantava a realidade que estava vivendo. Tem uma música dele que eu quero citar aqui para vocês que lembra a história. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Então, faça você uma pesquisa sobre essa fala. Sobre essa fala. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Legal, não é? É uma grande música de Raul Seixas. Mas se você pensa que acabou, não acabou, não. Os gêneros musicais brasileiros são diversos e não caberiam apenas em uma aula. Nós teríamos duas, três aulas para falar dos gêneros musicais brasileiros. Enquanto os movimentos podem surgir novamente, a cada momento estão surgindo novos movimentos, novos sons. Nós temos aí o forró, o hip-hop, o arrocha, a lambada, o brega, o tecnobrega, o carimbó. Temos aí um novo estilo, né, gente? O sertanejo. O sertanejo o quê? Você em casa sabe? O universitário, né? A nova moda aqui agora. Por sermos um país de dimensões continentais e dividido em regiões, cada região vai apresentar uma música, a sua cultura. Nós somos um grande, um caldeirão musical, né? Nós somos um gênero musical. De início, convém dizer que, etimologicamente, o vocabulário gênero, de acordo com o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, vem do latim genus, siris, classe. Então, destacam o item 2 do imenso conteúdo dedicado a esse vocabulário. Encontra-se, encontra-se aflorado as nossas características que uma coisa, nós somos um verdadeiro caldeirão, musical. Nós temos aí gêneros musicais de todas as formas. Qual combinação e estilos musicais, temas, tipos, sons, categorizados, como se tornassem identificáveis, né? Nos identifica. Já o estilo musical é algo mais específico. Por exemplo, eu, particularmente, gosto de MPB, é o estilo de música que eu gosto. Então, esse estilo musical, cada um tem o seu, né? Cada um pode, gosta de um estilo, não que o estilo esteja, ah, esse é ruim ou é errado. Cada um tem o seu gosto musical, tem o seu estilo musical. Você aproveite o seu estilo musical, curta uma música, tá ok? Gostaram dessa aula? E aí, para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular, na imagem que aparece no canto da sua tela, acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV. Vamos ficar ligadinhos, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!